A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais debateu o projeto de lei que regulamenta a atividade de pesca subaquática amadora no estado do Rio. O projeto pretende proteger e defender não só a fauna, mas a própria prática esportiva, que além de ter um caráter turístico e recreativo, contribui na fiscalização de atividades de pesca predatória. Só a pesca esportiva traz o poder econômico para o lado da preservação. E o que eu estou dizendo não é uma teoria. Se a gente for olhar no mundo as iniciativas de preservação que efetivamente funcionam, elas incluem a pesca esportiva. Porque além de ter um impacto irrelevante, muito pequeno na fauna, o pescador esportivo protege e patrulha as áreas de preservação. Uma área de preservação que é fechada para a peste esportiva, ela invariavelmente, não só no Brasil como no mundo, acaba sendo invadida pela pesca ilegal. O projeto de lei do deputado Carlos Osório permite a pesca subaquática por meio do mergulho livre, proibindo o uso de qualquer aparelho de respiração artificial. Além disso, os produtos resultantes deste tipo de pescaria não podem ser comercializados ou industrializados. E os pescadores devem portar licença anual. Marina Cavalcante, assessora jurídica do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público do Rio, sugere que seja obrigatório também o cadastro do pescador no momento da compra dos equipamentos, para que este possa ser responsabilizado por qualquer uso indevido. Vai facilitar, né, veicular o CPF, para poder ter uma fiscalização maior sobre quem está comprando, se descumprir também na época da piracema, na época da reprodução dos peixes, aí seria mais importante ainda para manter a viabilidade dos oceanos. Quanto mais regulamentado, mais fácil de fiscalizar e combater quem não está cumprindo a lei. Para os representantes da FIPERJ presentes na audiência, além de regulamentar a pesca madura, é necessário que haja um monitoramento de rotina para que se saiba quantos pescadores estão exercendo a função e o que exatamente está saindo do meio ambiente. Essas informações são cruciais para você apresentar, para pesquisas. A gente está muito deficiente nesse lado. E esse monitoramento, sem isso, você não consegue fazer um controle efetivo do que está sendo capturado. Dependendo do petrecho de pesca que ele utilize, é mais danoso ou menos danoso para o meio ambiente, entendeu? Então, você tendo conhecimento daquele universo ali, você tem muito mais ferramentas para estar minimizando o impacto, que realmente sempre vai ter um impacto, mas você pode minimizar e tornar aquela pesca mais sustentável. O capitão da Seleção Brasileira de Pesca Submarina acredita que regulamentar a atividade vai trazer grandes benefícios para o ecossistema e ajudar os próprios praticantes do esporte a detectarem e denunciarem práticas ilegais. Ele conta que quando se proíbe a modalidade de pesca subaquática, atividades predatórias acabam ganhando espaço. Ao proibir a pesca submarina na Ilha Grande e afastar os mergulhadores, essa lei abriu a Ilha Grande para a pesca de bomba. Porque é o mergulhador que consegue fiscalizar e está ali olhando o fundo do mar e pode flagrar a pesca de bomba. A partir do momento que não havia mais ninguém para flagrar essa modalidade de pesca ilegal, ela tomou conta da Ilha Grande. Isso só aconteceu por causa dessa legislação que proibiu a pesca submarina, mas ao mesmo tempo permitia outras modalidades de pesca esportiva.